O francês notabilizou-se, sobretudo, por seu trabalho na física e na ciência. A teoria de Descartes forneceu base para, contudo, de Isaac Newton e de Gottfried, e para muitos da matemática moderna. O seu discurso sobre o método foi só um exemplo do seu trabalho total, e mesmo assim ele conseguiu influenciar todos eles somente com esse exemplo. Aieee!